E aí jovem, tudo bem? Esse é o meu antigo projeto de Game Boy de mesa, meu jovem, onde eu peguei um videogame da série mal falada, amaldiçoada, Geração Nex, e transformei num Game Boy com entrada de cartucho. Já faz muito tempo, foi logo no início do meu canal, esse videogame inclusive já foi comercializado. Estou mostrando aqui um trechinho para que vocês possam se lembrar do projeto por inteiro. Nessa época eu tinha a intenção de criar esse videogame que nunca existiu, que é um Game Boy de mesa, onde eu pudesse colocar os cartuchos e pudesse jogar como se eu tivesse mesmo a experiência de ter o videogame que nunca existiu. E a ideia persistiu, e eu quis fazer novamente, dessa vez usando não o slot, mas colocando jogos no cartão. Eu achei esse Geração Nex na internet, ele tem um preço baixo, porque o vendedor achou que estava com defeito, ele ligava e desligava. Porém não tinha defeito nenhum, jovens, era só a fonte que ele usava, uma fonte que não era original, e que tinha uma baixa amperagem. Esse videogame precisa de uma fonte de ilumínimo 2.5 ampere. Como isso não era disponível, ele liga e desliga. Então, basicamente, eu tive apenas que comprar com preço baixo e colocar uma das fontes que eu tenho aqui com melhor capacidade, meu jovem. A partir daí, dessa compra, eu passei então a uma segunda etapa, meu jovem, que é a atualização do firmware, a atualização do sistema. Com essa atualização, o funcionamento do GBA, do Game Boy Advanced, nessa plataforma, fica absolutamente perfeito. Claro que melhora todos os emuladores que ele suporta, adjociona mais recursos. Por exemplo, com a atualização, eu tenho que colocar até um dissipador na CPU do Geração Next. Nessa singela plaquinha, eu coloco o dissipador porque ele fica tão quente a partir do momento que a atualização é feita, como se liberasse uma função desativada. E ele já avisa alta temperatura e desliga. Então, eu coloquei esse cooler, que é dimensionado para esse chipset, esse processador, esse chip. Então, eu coloquei esse cooler, que é dimensionado para esse chip. E agora, eu vou mostrar para vocês a atualização da BIOS, da BIOS, do Geração Next. Com ele ligado no PC, a gente transfere o arquivo. É um processo automático. Ele detecta que o arquivo que ele necessita na pasta. Assim que liga, ele faz uma leitura. E você consegue, então, ter a atualização. Ele está atualizando agora. Vou escolher aí o Data Transfer. E ele começa a atualização. Quando a atualização terminar, ele vai estar melhorado em relação à sua versão original. E vai rodar todos os antigos sistemas de emulação muito melhor, com muito mais capacidade. E o meu interesse, que é o Game Boy Advance, vai fluir perfeitamente. A atualização demora um pouquinho, é normal, porque o arquivo, ele passa rápido pelas conexões USB, mas a gravação dele no destino é lenta. E assim que ele termina, a gente pode se beneficiar do videogame como ele deveria ter sido fornecido para as pessoas. Porque ele tem uma má fama de ser um péssimo sistema de emulação. Justamente porque, com o firmware desatualizado, ele realmente péssima e porcamente roda o Super Nintendo. Mas, com essa atualização, tudo flui como se eu estivesse usando um sistema muito mais potente. E ainda mais que vai ficar leve, né? Porque a minha intenção é rodar apenas o Game Boy Advance. Ele vai reiniciar agora. E quando ele voltar, ele já está, então, com toda a sua possibilidade implementada, meus jovens. E eu consegui, então, criar o meu desejo de ter um videogame de mesa do glorioso Game Boy Advance. Tem vários emuladores aqui, mas eu vou tirar tudo isso, deixar só o Game Boy e vou colocar toda a biblioteca de jogos. E vou me divertir sempre que eu quiser, é facinho. Pressiono um botão, ligou, o jogo está na mão. Inclusive, né, jovens, claro, com a saída de vídeo especializada e também permitindo que eu salve os jogos. Com a nova atualização, eu posso salvar todos os jogos conforme eu estou jogando e voltar naquele momento que eu parei, sem ter que perder toda a minha jogatina realizada até então e voltar do início, que é muito legal. E aí, de um modo barato, terei o prazer de ter em mãos o meu Game Boy de mesa de joguinho, que pena, nunca existiu. Até a próxima, jovens. Valeu!